Na manhã desta quarta-feira, 17 de março, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Santa Helena, com o auxílio operacional da Polícia Militar, deu cumprimento ao mandato de prisão preventiva, ocasião em que o Nacional WCN se encontrava nas proximidades da Praça da Bandeira, no município de Santa Helena, quando foi reconhecido por um investigador de polícia, que imediatamente lhe deu voz de prisão e solicitou o apoio da Polícia Militar na captura e deslocamento do foragido até a Delegacia. O preso é suspeito pela prática de crime de roubo de motocicleta, o que acarretou em decretação de prisão preventiva expedida pelo Poder Judiciário da Comarca de Santa Helena. O indivíduo foi encaminhado para a Delegacia, onde foram realizados procedimentos cabíveis. Em Pinheiro, no bairro Quinta da Boa Vista, durante patrulhamento de rotina, policiais avistaram o Nacional NRL, de 25 anos, que ao perceber a viatura se aproximar, teria arremessado um aparelho celular para dentro de sua residência. Questionado sobre a procedência do aparelho, o suspeito não soube explicar, então a guarnição realizou consulta do e-mail no site da Anatel e constataram a restrição de roubo ou furto. Agora ele está na Quinta Delegacia Regional à disposição da Justiça.